Galera, beleza? Eu venho assistindo mais um vídeo, hoje eu trouxe um vídeo com vocês, vlogs, rapidinho, só pra não passar em branco, é... Não, eu acho que sexta-feira eu vou ter postado vídeo, mas eu fui gravar vídeo sexta-feira mesmo, que tempo eu tive que estudar, que eu tive que falar, o tempo eu tive que estudar. Mas, eu vim aqui avisar pra vocês que segunda, quarta e sexta haverá vídeo no canal, por meio que sem falta, sempre que possível, se tiver que estudar eu vou colocar um vídeo, eu vou botar 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 um vídeo, Ivo botar um vídeo, mas de boas, é... eu já estou com uma camineira do vídeo pronto, mas o vídeo não está pronto pra vocês veem, eu assisto aqui como tá bom, e, e, zaz, zaz. E eu vou mostrar um pouquinho só porque eu já mudou um pouquinho só, mas esse pouquinho só, pode mudar um pouquinho, tá, pararia um pouquinho mais, já e tal, vocês viram que mudou a logo no canal, eu acho que se aqui tiver espaço, se algum lugar da praça tiver espaço, coloca logo no canal, coloca logo no canal. É, ludólogo, porque eu achei que via gamer não é via creme, então talvez tu mude meu nome e eu vou cumprir ela Iiii, eu quero comer ela, porque é minha prioridade que eu vou cumprir ela Não, brincadeira, ela tá cansando com o celular Vou mostrar aqui, eu estou aqui no Twitter O YouTube não fez, eu sou esse tipo de pessoa que é muito engraçada, se não deixar Caraca, tá rindo de novo Tá, sábado vai ter vindo Tá E aqui está a nossa Super High Moda Desculpa Ó, adquirem o PS3 galera, deixa eu ligar a luz aqui rapidinho Ligar a luz, ligar a luz, ligar a luz Pronto Liguei Galera, olha que lindo galera Ó, ó, é o Super Slim, tá Porque eu não achei o Slim, eu queria o Slim Ou o grandão, mas não tinha, então eu peguei o Super Slim mesmo Tá tudo aqui Eu não fiz unboxing porque eu estava muito ansiosa para chegar, então eu nem pensei em fazer unboxing Controlezinho baroto, vocês iram lá no negócio do Gartic? Eu acho que vocês iram né, eu nem vi se pegou ou não a câmera Mas controlo ele aqui E os jogos estão... Aqui ó Aqui ó, tem o Uncharted que eu estou zerando, tá? Uncharted Uncharted 3 É muito bom Se você, tipo, tiver PS3 E quiser um jogo de aventura, de ação Esse aqui é um jogo muito recomendado É... Goal of War Collection É muito bom esse jogo, vocês podem ver, tá? É muito da hora Eu tinha o... Eu quase zerei o 1 de PS2 Eu nem comecei a jogar direito, eu só testei para ver se estava fazendo o jogo É... World of Cup 2014 Copa do Mundo, tá? Veio esse link aqui E... Grand Turismo 6, que ainda tem um plástico Ó, tem um plástico Se vocês quiserem unboxing dele, eu faço Galera, eu vou mostrar uma coisa aqui, muito... Que fizeram muito legal aqui no Goal of War Verdinho Peraí Dá um corte aqui Ó, peguei aqui É, aqui o disco Ó, o disco Que lindo, galera Ó Galera, veio uma barriga aqui, ó Eu... Nossa, na hora que eu disse aqui, eu quase certei Veio uma barriga aqui, assim Mas, que boas, né? É, galera, quem quiser saber o que é da B Foi 999 no Walmart Paguei Nesse console, mais uns 4 jogos Que vem aqui Não, não está, galera Mas, eu só coloco pra vocês Eu acho que é uma coisa muito agiosa, se vocês quiserem De olho aqui na descrição Porque é presente de Natal Se você quiser, né? Porque... Você sabe daqui a S4 é meio caro Mas, enfim Vocês abrem aqui o manual, ó Dá todo lindo Galera É muito lindo esse manual Você dá vontade de você ler ele Porque ele está em português, tá? Ó Está em português O jogo não está em português Porque ele foi simplesmente renderizado Foi remasterizado, né? No caso Está meio desfocado Vocês não conseguem ver Mas não é pra vocês lerem, não Só pra vocês verem o quanto que eles Capricharam no manual Olhos de Gordon Pelos de Fênix É uma nostalgia quando eu olho isso aqui Sempre chega na última parte E meu jogo sempre travava Eu acho que era uma PS2 Que não queria rodar Não era possível Todo jogo que eu compraria foi travado Eu vou mostrar uma das outras coisas também Vou guardar aqui Ele é até um pouquinho mais pesado que os outros Por causa desse negócio Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Pera aí Estou pegando duas folhas de papel Aparentemente não tem nada Tem que terminar outro desenho aqui falando nisso Galera Se liga No que eu fiz Se liga O Mike É o Mike Aqui porque a bateria só acaba Tá Olha o Mike Mike A foto dele vai estar A foto original vai estar passando aí do lado Se liga Muito, muito igual É uma vez na vida E esse aqui é o Wii Eu tentei fazer o Wii Mas acho que não foi tão legal A foto também vai estar passando aí do lado E eu estou fazendo outra Do Resident aqui Cadê o Resident Galera Eu vou terminar de ler esse livro Eu li o começo dele Mas não terminei Poder me tentar até mais dele Ai então estou entrando na escola galera Se eu puder Eu vou gravar pra vocês Tá Se eu puder Eu vou tentar gravar pra vocês Galera Se liga nisso aqui Olha as contas Você vai ver isso aqui Se você é de 7 anos Você está manjando É do que eu estou falando Proporção Hum, aqui é uma proporção Você vai ter que medir proporção É tipo muito fácil Mas se você olhar aqui Ó Deixar vocês apavorados Vocês que estão de 7 anos Que é o capiroto Que é o capiroto Até mais que a gente pode falar que É capiroto reina aqui Não é brincadeira Pelo amor de deus Se mexer em religião é complicado Galera Vocês estão vendo esse 7 aqui Que vocês estão vendo aqui Então Ele é pro meu primo Não é meu não É do meu primo Vou dar pra ele Porque ele estava aí parado E não vai resolver lá Aqui É que ele não está terminado Enfim Que é o Resident Acho que ele ficou tão legal Com o rosto João Que eu não terminei ainda Talvez quando termine Fique um pouquinho melhor Eu acho que O manual ainda está aqui galera Eu não vou nem tirar esse manual daqui Porque eu estou com medo de acontecer alguma coisa Eu não vou nem tirar essa parte Galera Se liga nessa foto aqui Toda minha foto era muito fofa Eu não tenho dúvida Acho que eu nunca falei pra vocês que eu lutava judô Isso aqui é meu certificado de judô Tá? É meu certificado de judô Tá? É meu certificado de judô Eu não quero saber não É isso aqui Aí galera Ó É que está preso ali Pra poder encarregar o celular Mas ó galera Eu coloquei dois quadros aqui Aqui tinha um post que eu coloquei um quadro ali Foi o que fiz, tá? Ali é do Chris e a Jill Ou mais ou menos Aqui vocês estão vendo de longe Não vou chegar mais perto E aqui é o dos gêmeos É a recriação da obra dos gêmeos Que tem um cara frente da parede Ali é o poster do Resident Evil 4 Que já estava Vocês até viram no outro vlog E aqui em cima É o do Mortal Kombat Que na verdade ali estava o poster da BGS 2013 Tá? Do Assassin's Creed Black Flag Mas eu tirei Coloquei isso aqui E esse aqui é o mesmo poster Não tirei Ali Tem a minha medalha ali ó De liga de judô Vou mostrar pra vocês Pera aí Opa É isso aqui que equilibra esse quadro Ou seja Que monte Que galera Eu lutava no céu Que é uma escola que disponibiliza Me ajudou tá? Prata Ó Isso aqui Bem bem da hora Eu sei muito ter ganho isso aqui Muito da hora E eu vou colocar aquele Essa aqui ó Essa de ouro aqui ó É do Proerd Que foi a melhor redação Eu ganhei Tipo eles lembraram da melhor redação E não me deram o meu certificado Entendeu? Aí vai entender E aqui Vocês tão vendo essa foto aqui galera Em dois mil e Dois mil e seis Quatro anos Eu ganhei no meu PS1 Eu coloquei aqui só pra mim Pra vocês É Eu ganhei no meu PS1 Abri no meu PS1 Cara foi o melhor dia da minha vida Eu tinha quatro Não sei se tem noção Eu tinha quatro anos Eu Eu nasci gamer basicamente Porque quando eu tinha Dois Três anos Eu já tinha um console Eu já tinha um nerd Eu já tinha um nintendinho Já tinha um nintendinho Então É Basicamente Eu já Tipo Eu já manjava lá Jogava muito Tipo jogava direto Eu Pra vocês terem noção Como que eu tô usando anti-art Eu não joguei mais nenhum jogo Eu só testei mesmo Os que tão abertos É Eu só joguei três horas A campanha E eu não sei quantos anos A campanha Então se você souber A campanha é Deixem aí nos comentários Que mais A campanha Hummm Ali é roupa suja Não Roupa limpa Que é pra passar Ali está minha Mutila Ali 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 em cima A caixa Que eu não vou mostrar pra vocês Que interessante a caixa E também O que mais tem Eu acho que confio Eu acho que tem pra essa coisa Eu acho que só E eu vou dar uma coisa pra vocês Galera Que Pra vocês me serem E lhes dar uma fanpage Curtir a fanpage do facebook Por favor Que é super importante Se eu puder postar vídeo Da última hora mesmo É Eu vou tentar ir lá E avisar O meu minecraft Está muito lagado Pra gravar galera Eu posso tentar gravar Hearthstone Que vai Muito mais liso Do que minecraft Por isso que eu estou colocando Speedcraft Aquele mundo da série Eu perdi Tá E que mais Aquela série que não deu mais Porque acabou as séries Aí a gente acabou nos encontrando Não deu mais tempo De conversar É Siga lá no twitter Também Que eu estou colocando Switch Hummm No instagram Isso Galera Eu criei um instagram Na verdade eu já tinha Mas eu não entendi lá Não sei se que eu não coloco essa foto Pra me convençá-la Mas eu tenho instagram Que é via Junta aqui no instagram Que eu sou amiga louca Se eu não me engano É via.gamer Se eu não me engano Em 5 minutos Mas eu não sei Eu mudei E coloquei meu nome É meu nome no instagram 0 80 Pessoas De via.gamer É isso que eu não me engano É É É É É Vou entrar no instagram Barra Via.gamer Que você vai entrar lá Eu já postei uma foto hoje No dia Quem estava lá Que já sabia Que eu ganhei Faz três Tá Que já me seguia lá Hummm Só Só Acho 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 Instagram Então vai lá Curte meu instagram Meu twitter Se me segue no twitter Não vou lá Curte É Segue Me segue no instagram No twitter Curte a página do face E acesse o site Se for possível diariamente Tá E a outra conquista 90 90 inscritos 90 inscritos 90 inscritos Baby Na verdade 93 né Então vamos lá galera Sobe qual é esse especial de 100 inscritos Eu vou estar falando pra vocês O especial de 100 inscritos vai ser o seguinte Eu vou trazer alguém aqui na minha casa Algum nível Tá Eu vou falar assim Vão jogar Five Nights at Fred Fred O ultimo O cara que vem 500 inscritos vai se ferrar pra caramba Porque ele vai jogar a quinta noite E a pessoa não vai poder sair enquanto não terminar a primeira Enquanto não terminar a sua noite basicamente Então eu vou me ferrar papai Aí eu trago Primeiro eu vou trazer Olivia Depois que vocês já viram eu trago Lorena Depois eu trago Dan Aí depois eu trago Quinto Os dois últimos eu vou ver ainda que eu vou trazer Mas aí Quando a gente chegar a mil inscritos Eu vou estar jogando Five Nights at Freddy's Todas as noites Só que índias diferentes né Mas aí eu vou jogar todas as noites Com facecam Que é da hora de desculpa Mas é só da hora de desculpa Eu acho que esse vídeo é fã por aqui Então deixa seu like Seu favorito aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Me lembre e me siga aí nas redes sociais E o que mais? Só